Sete causas de memória fraca, esquecimento. Nesse vídeo eu vou te falar sobre causas reversíveis de esquecimento. Se você buscar ajuda, você consegue melhorar totalmente desse sintoma que está cada vez mais frequente nos dias atuais. Eu sou endocrinologista, então lido muito com essa questão da memória, que tem vários distúrbios hormonais, que eu vou explicar nesse vídeo aqui também, que acabam causando isso. Muitos deles reversíveis, como eu expliquei. E a primeira causa, deficiência de vitamina B12. Porque a vitamina B12 é fundamental para o sistema nervoso central, para os neurônios. Então sempre quando se trata desse sintoma de esquecimento, memória fraca, a vitamina B12 deve sim ser avaliada. E são várias causas que levam a essa deficiência. Geralmente as pessoas acham que só quem não consome alimentos de origem animal que vai ter deficiência, o que é um grande erro. Quais são as causas então? Primeiro, você pode ter um aumento, uma necessidade maior de consumir vitamina B12, aumento do consumo, como se chama. Um exemplo aqui é a gestação, a amamentação. Outra causa é que você não consegue absorver. Você até ingere alimentos, como carne vermelha, por exemplo, mas o seu intestino não consegue absorver o estômago, não produz a quantidade necessária de ácido. Como, por exemplo, uma doença autoimune chamada de anemia perniciosa ou gastrite atrófica. Que o seu intestino, o estômago mais precisamente, não produz esse ácido e vai levar à deficiência de vitamina B12. Então quem tem outras doenças autoimunes, como o tireodite Hashimoto, é a forma mais frequente de hipotireoidismo, você tem que ficar atento para ver se o seu corpo consegue absorver. É importante lembrar que os idosos também estão no grupo de risco, porque com o passar dos anos, o estômago vai diminuindo a quantidade de ácido que ele produz, que é fundamental para a absorção da vitamina B12. E outra causa, aí sim, é que você não consome alimentos que são ricos em vitamina B12, que também pode levar à deficiência. Então vocês estão vendo que não é só vegetarianos e veganos que devem se preocupar com a vitamina B12. Então sempre se lembre de vitamina B12, porque principalmente no início, se você conseguir fazer o tratamento, você tem uma melhora completa dos sintomas. Número 2, doenças da tireoide. Eu vou colocar aqui dois distúrbios, duas alterações. O hipotireoidismo, quando a tireoide não consegue produzir de maneira adequada, é o T4 e o T3, porque eles têm uma ação também na nossa memória. O sistema nervoso central está intimamente ligado. Sem os hormônios da tireoide, você não consegue viver. Eles têm sim atuação na nossa memória. E também, vou colocar o hipertireoidismo, o excesso desses hormônios também vai atrapalhar a sua memória. Mas eu vou destacar aqui, quando a tireoide não produz de maneira adequada, porque é uma alteração mais frequente e esse sintoma de esquecimento pode chegar a 100% dos pacientes que têm hipotireoidismo, dependendo do grau de déficit. Então você, se você tem algum problema de tireoide, coloca nos comentários, você teve essa alteração? Porque isso, olha, quase todas as pessoas vão dizer que sim, porque é realmente frequente. Os pacientes que têm o hipotireoidismo franco, eu estou falando, não aquela pequena alteração, às vezes uma alteração laboratorial, mas quem tem a redução de T4 e de T3, via de regra, vai sim ter o esquecimento. Inclusive, se você não tratar, pode levar inclusive à demência. Na vitamina B12, na deficiência, eu acabei não comentando, mas também pode levar à demência. Olha só a importância desse vídeo. Então, já curte para ajudar, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Não esquece de curtir, hein? Se você estiver gostando, porque isso me ajuda muito, também me incentiva a continuar passando informações para vocês. Então, quando se trata de esquecimento, tem que investigar se tem algum problema na tireoide, porque também pode ser reversível, além de você melhorar aí dos sintomas. Número 3. Outra causa também muito frequente, que é a sífilis. Aí você pensa, mas muito frequente quanto? Só no Brasil, em 2021, que é o último dado que eu consegui ter acesso, na data de hoje, o Brasil teve aproximadamente 170 mil casos novos, diagnosticados de sífilis. Olha só, é muito, mas muito frequente. Também pode levar a alterações de memória. E aí você pensa assim, ah, mas eu não estou no grupo de risco. Às vezes, você só teve relação com uma pessoa e essa pessoa estava contaminada. Isso, 170 mil que fizeram o teste e descobriram. Fora tantas outras pessoas que não sabem que tem a doença. Vale destacar aqui, que na sífilis nós possuímos tratamento e um tratamento simples e barato, que consegue curar, que consegue eliminar o causador da sífilis. Então, é bem importante o diagnóstico. Número 4. E aqui também, muitas pessoas falam que é o COVID, pós-COVID. Quantas pessoas não estão relatando esse sintoma? Se você teve COVID, também confirma aqui nos comentários e o que aconteceu com essa memória. Porque eu não tenho o dado exato, assim como eu falei, no hipotireoidismo e também nas outras causas de deficiências. Mas a impressão que eu tenho atendendo as pessoas que tiveram pós-COVID é que também chega a quase 100%. É muito raro uma pessoa falar que não teve alteração de memória no pós-COVID. É a pessoa que foi sintomática. Não aquela que teve poucos sintomas, é sintomas leves ou não teve sintomas, mas as pessoas que tiveram sintomas mais pronunciados, quase todas, referem que estão com alterações ou tiveram alterações na memória, principalmente após um mês do COVID. Confirma aqui para mim que isso é bem importante. Número 5. Abuso de álcool. Também, porque quando você acaba ingerindo o álcool em excesso, o seu corpo fica com níveis reduzidos, fica com prejuízo na absorção de muitas vitaminas, como vitamina B1 e também pode alterar a memória. Fora o dano, o prejuízo direto do álcool no sistema nervoso central. Número 6. O uso de benzo diazepínicos. Remédios para dormir, como clonazepam, diazepam, alprazolam, porque quando você utiliza esses medicamentos, que também são uma grande causa de esquecimento, no sono, o seu corpo, o cérebro, não faz uma alteração das ondas de uma maneira fisiológica, como geralmente acontece quando você não utiliza nenhum remédio. Isso, principalmente a longo prazo, pode comprometer a sua memória. Então, preste atenção. Se você estiver utilizando algum desses medicamentos, tenta outras alternativas, faz as medidas não medicamentosas para você conseguir dormir melhor ou até mesmo conversa com o médico para ele substituir se você realmente precisar de algum remédio para dormir ou de alguma substância. Mas, o principal é você fazer as medidas. Fazer o que se chama de higiene do sono. E a última causa, número 7, também muito frequente, que é a privação do sono. Quando você não consegue descansar, quando você não consegue dormir o mínimo de horas necessárias para você conseguir ter um bom desempenho. Alguns estudos colocam esse ponto de corte em 8 horas. Eu vou utilizar o número de 6 horas. Nós sabemos se você não dormir 6 horas a cada noite, você vai ter uma chance muito maior de ter alterações na memória, de ter esquecimento, que é fundamental para o seu corpo. Todos nós sabemos a importância do sono e uma delas é justamente na memória. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei justamente sobre o sono. Lá eu faço um questionário, inclusive eu respondi esse questionário e lá eu te falo várias dicas para você conseguir dormir melhor. Como é que será que está o meu sono e o seu? Quero que você faça e escreva para mim o resultado. Vou deixar aqui como sugestão. Um abraço!